E aí família, sejam bem-vindos. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. Eu quero começar a entrar no mundo dos games. Muita gente tá me pedindo aí, né? Tiago, entra no mundo dos games. E o meu canal é um canal de reação. E eu achei um vídeo muito legal aqui que eu queria assistir aqui com você. Do menino Neymar, mano. Sabe o Neymar da seleção? Pois é. Imagina só o Neymar jogando Fortnite. Como é que será que ele seria? Será que jogaria bem? Mas pra mim poder mostrar pra você, eu queria pedir que você deixasse o seu like. Eu vou aguardar você deixar o seu like. O seu like é muito importante. É um vídeo que eu achei aqui na net. E eu vou colocar aqui na descrição o vídeo. Pra dar o crédito pro mano que fez esse compilado. E eu vou reagir aqui. Neymar jogando Fortnite, mano. Nossa, paulada. Cara, difícil de acreditar, né? Pô, o Neymar jogando Fortnite, velho. Vamos continuar, eu quero ver. Joga aí, mano. Vamos lá na casa, vamos lá na casa. Meu, sou meio noob, mas vou ficar profissional em breve. Vamos continuar. Tô chegando, tô chegando. Vamos ver. Eu quero ver ele jogando. Será que ele manda? Ó, ó. Derrubei, derrubei. Pegou? É isso aí! Papai! Já foi um! Não vai se jogar. Depois de cinco. O Chujan tá jogando. Pode vir. Depois de cinco mortos. Eu ouvi o Chujan. Ó. Que isso? Vou pegar esse aqui, ó. Ó. Perdeu, mano. O Chujan tá jogando muito bem, tá certo? Mano, o Neymar é noob. É meu, hein? O cara tem colete. Ó. Não é justo não, mano. Ah, me matou. De novo? Apoie ele, cara. Cara, é noobzão. Ó. Agora reage, meu filho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não vai bater com esse avião. Volta, volta, volta. Ó. Desce. E... Ué? O que que houve? Mas o que que houve? Bah. Ó, vai ser profício se fizer. Nossa, eu consegui. Não deu. Ué? Não deu. Mano, ou ele não ia conseguir, né? Imagina. Ah, deve ter alguém ali. Ó, falei. Que isso? Pegou. Não, não pegou. Ah, meu. Ei. Pegou. Oi. Nossa, tá ceguinho. Nossa. Ah, já era. Já era? De novo, mano. É. Fedor. É, né, mas eu acho que jogando bola, tu manda melhor. Ah, 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 ah. Puta, tem um caralhinho. Ah, eu vou morrer. O cara tá tomando tiro, eu não tenho arma. O cara tá ali pulando, mano. Oi. Morri, mano. Como assim? Eu saí. É aí na tua frente. É isso? Ué, acabou? Ah, Thiago não. É ele. É o Marquinhos. Ah, tá na tua... É o Marquinhos, então. Acabou, acabou. O meu saiu da partida aqui, ó. É, pessoal. Então foi isso, né? Olha, eu digo pra vocês que eu gostei muito de reagir a um jogo. Umas coisas que eu quero fazer aqui no canal é games. Vocês estão me pedindo muito, né? E como eu ainda não tenho um game, eu vou reagir a algumas coisas aqui. Espero muito que você tenha gostado. Me diverti demais fazendo esse vídeo. Deixa seu like se você gostou que eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe teu dia e até a próxima. Tchau.